Não é o capitão, o capitão é Filipe Lama, mas sim do Tanguma, é uma liderança importantíssima do grupo. A frente, Baciano Schwanstein, a guerra. Moço, joga demais, um líder, um jogador incrível. Tem um corte ali no rosto depois da entrada da vinha. Os campeões vão subindo, vão chegando à tribuna de honra do Maracanã. É o jogador que simboliza o caráter da seleção campeã. Esses são os campeões do mundo, na tribuna de honra. Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil, vencido pela Alemanha. Pedalhas entregues, muita festa do time da Alemanha. Passando ali o turno, você vê aí, Bermet Sacker. O Weidenfeller está animadão ali no meio da galera, o goleiro reserva da Alemanha. E o herói, Mario Gretzzi, o autor do gol do título. Nós temos a presença do presidente da Alemanha, Joachim Gauck, e da primeira-ministra, Angela Merkel. Já vamos para o secretário-geral da FIFA, Michel Platini, presidente da UEFA. E o capitão vai receber a daça, vai receber a Copa do Mundo. Demorou, mas saiu o título para a Jockey Love. E a federação alemã foi persistente, acreditou no trabalho dele. Ao longo do período também foi bastante criticado. Quem é o herói, né, tipo? É difícil, né, nesse mundo do futebol é difícil você descer, ser humanidade, ser 100%, é complicado. Mas é um vencedor. Chegou o momento para os alemães. Schumann já começa a pular. Tudo bem ali com o Kranja. O cara que deu uma pancada de céu no primeiro tempo. Olha a comemoração alemã, vamos ouvir-nos! Geronval, ao lado de Sepp Platter. Com a taça na mão. Com a Copa do Mundo, que vai ser entregue agora para Philippe Lamb. O presidente pediu, eu entrego eu. Tirou a Copa da mão do Val. Dilma Rousseff entregando. O presidente entrega a Copa do Mundo a Philippe Lamb. E ela é erguida pela Alemanha. A Alemanha conquista a Copa do Mundo. A festa é alemã no Rio de Janeiro. Um batalhão de fotógrafos registrando esse momento. E os alemães cantam, comemoram. A Alemanha conquista a sua quarta Copa do Mundo. Fogos! O Cristo volta a ser brasileiro, volta a ficar em verde e amarelo. Fogos no Maracanã. A Copa termina! Mas a programação do Sport TV ainda não, hein? Temos seleção, Sport TV... Temos... Temos-nos, o João do Mundo. Temos... Temos... Temos...